Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa-se ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém precisa saber